Abertura 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 E aí, pessoal? Em nono lugar, atleta número 15. E como passa a frente de uma rua. Em nono, pessoal, só em subir esse palco já serve o campeão. Salve e palmas! Em nono lugar, atleta número 10. Em sétimo lugar, atleta número 11. Em nono lugar, atleta número 14. Em nono lugar, atleta número 11. E em nono lugar, atleta número 11. 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 Em gostei! Em nono lugar, uzabore, atleta número 12. Em nono lugar, atleta número 11. Em nono lugar, atleta número 11. Em segundo lugar, alerta número zero, Norte. 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 Em segundo lugar, alerta número zero, Norte.